Sinde, Amazônia, um grito de amor pela natureza Sinde, Amazônia, Mapinguari, protege a floresta Um grito de amor pela natureza Natureza, natureza Na quarta-feira, 9 de agosto, a caravana do Sinde, Amazônia Itinerante saiu de Vista Alegre do Abunã e partiu para a bela fortaleza do Abunã banhada pelas águas do rio do mesmo nome, com praias e uma cachoeira de tirar o fôlego Distante cerca de 260 quilômetros da capital, Porto Velho, Fortaleza do Abunã é conhecida pelas casas construídas em madeira, com cores vibrantes e população receptiva O pequeno distrito, com pouco mais de 800 habitantes, está se preparando para mais uma edição do famoso Festival de Praia, que acontece nos dias 1 e 2 de setembro Os fabricantes de barcos também trabalham duro e estão animados para mais uma festa A equipe do Sinde Amazônia logo entrou em ação para montar toda a estrutura A diversão ficou por conta dos filmes e de mais uma apresentação animada do Palhaço Cloro A equipe do Sinde Amazônia A equipe do Sinde Amazônia Um grito de amor pela natureza A equipe do Sinde Amazônia